Tudo bem, Luizinho? Bom dia pra você, Vessi, Zupac, Alê. Pois é, o Atlético de Madrid disse que já tem um acordo desde março, né? Desde antes do jogo da volta contra a Juventus, das oitavas de final da Liga dos Campeões. E principalmente o Atlético de Madrid não chegou a disputar cabeça com cabeça com o Barcelona no Campeonato Espanhol, porque o Barcelona se colocou à frente muito antes, mas era o principal concorrente do Barcelona. E aí tem uma coisa que é curiosa. O Griezmann veio jogar aqui no Camp Nou, se eu não me engano, no final de abril, alguma coisa assim, porque foi logo antes de uma mata-mata importante de Liga dos Campeões. E o Griezmann foi vaiado todas as vezes que pegou na bola. E por que a torcida vaiou ele? Porque na temporada passada ele escolheu o Atlético de Madrid depois de dar a sua palavra aqui para jogadores do Barcelona, quem viria, e esnobou o Barça. E o Barcelona não costuma gostar e a torcida não costuma perdoar esse tipo de coisa. Tem uma frase famosa do Johan Cruyff aqui, que é o jogador que duvide de jogar no Barcelona já não merece vir. E o Griezmann veio. Um ano depois de dizer não, o Griezmann foi contratado pelo Barcelona, oficializado agora há pouco, o clube pagou 120 milhões de euros pela sua multa recisória, assinou por cinco anos um contrato com uma cláusula de 800 milhões de euros. Aí, Luizinho, a gente pode perguntar se o Barcelona precisava do Griezmann, né? Até deixo com os nossos comentaristas aí. Mas tem uma coisa que é interessante desse contrato. O jogador de 28 anos faz um contrato de 5. Ou seja, o Griezmann, que é um cara que sempre dá problema para renovar contrato e esse tipo de coisa, o Barcelona pode não ter nenhum problema com isso, porque está amarrado com ele até ele ter 33 anos de idade. Se ao 33 ainda estiver jogando em alto nível, faz um novo contrato. Mas essa é considerada por aqui uma boa jogada do Barcelona. Contrata o Griezmann, pode jogar nas três posições de ataque, pode jogar com Messi e com Soares, pode jogar no lugar de um ou de outro e faz trabalho defensivo, como fazia bastante no Atlético de Madrid, do Diego Pablo Simeone. É considerado tecnicamente uma boa contratação, mas tem esse problema. Parte do vestiário não queria e grandíssima parte da torcida do Barcelona não queria. Ele foi muito vaiado, realmente. Eu só tinha visto tal perseguição aqui no Campeonau ao Cristiano Ronaldo, evidentemente, quando vinha jogar com o Real Madrid. Mas o Griezmann teve, inclusive, música dedicada a ele e tal. O Campeonau é um estádio que normalmente é mais frio. Se colocou quente para vaiar o Griezmann quando ele veio jogar aqui. E agora vamos ver quando ele for ser apresentado. Se ele vai ser apresentado para a torcida ou não, se vai ser com portas abertas, ele poderia ser vaiado logo na sua apresentação, Luizinho. Olha só, eu vou encerrar aqui a nossa live com a galera do Instagram, agradecendo quem esteve conosco, que fizeram um convite para você se inscrever no nosso canal no YouTube. É só procurar lá o de placa, se inscreve e veja o programa, porque a gente vai seguir falando desse assunto agora. O Beckley, até para concluir a sua participação aqui no programa, eu queria só entender os reflexos dessa contratação do Griezmann numa possível chegada do Neymar. A gente sabe que o dinheiro do Barcelona não é infinito, né? Ainda mais com todas as questões de fair play financeiro e gastos que teve com Dembélé e Coutinho na temporada passada. Tem espaço, tem caixa para trazer o Neymar ainda? Ou agora, com essa confirmação, a notícia do Neymar vai perdendo cada vez mais força, hein, Beckley? Não, não tem caixa para contratar o Neymar, mas isso não muda nada, porque o Barcelona já sabia que ia contratar o Griezmann há algum tempo. A janela se abriu dia 1º de julho e a multa recisória do Griezmann baixou dia 1º de julho. O Barcelona se anunciou agora, porque estava tentando negociar com o Atlético de Madrid, incluir algum jogador na negociação, de pagar prazo, de fazer uma coisa diferente do que fosse pagar a multa recisória. Mas isso não muda nada aos planos pelo Neymar. O Neymar entrou na parada aqui há mais ou menos um mês, quando ele forçou a barra para sair do Paris Saint-Germain e que as portas do Paris Saint-Germain se abriram a ele. O Barcelona ficou sabendo e se animou, até porque os jogadores também querem a volta do Neymar. E o Barcelona é um clube que escuta muito os seus jogadores na hora de fazer contratações. No caso do Griezmann não foi bem assim, mas no caso do Neymar seria. Não muda nada, o Barcelona quer contratar o Neymar e não tem dinheiro para contratar o Neymar. Por isso a negociação com o Paris Saint-Germain vai ser praticamente um jogo de xadrez. É peça movida lentamente, uma para cá, uma para lá. O Barcelona quer um desgaste do Neymar com o Paris Saint-Germain, para o Paris Saint-Germain ver uma situação insustentável e baixar a pedida pelo Neymar. É bastante provável que os jogadores sejam incluídos nessa troca, mas aí, Luizinho, dificulta ainda mais a coisa. Quem o Paris Saint-Germain quer? Será que o Barcelona vai liberar? Quem o Barcelona pode querer envolver nessa troca? Será que o Paris Saint-Germain quer? E mais, será que esses jogadores querem? A gente considerou, boa parte da imprensa considerou, que era um mau negócio para o Neymar sair do Barcelona e ir para o Paris Saint-Germain. Será que outros jogadores vão querer fazer o mesmo caminho? Tudo isso vai dificultar as negociações e a gente vai ter ainda umas semanas largas por aqui, longas por aqui, até a gente ter uma definição sobre isso. Becler, bom dia aí, boa tarde para você. Você que é muito bem informado, em algum momento o Barcelona cogitou não pagar a multa do Griezmann, porque até então era a famosa conversa de boca, né? E aí a gente já aprende na vida que de boca só beijo, né? Então, até então, você não tinha nada no papel. O Barcelona cogitou deixar o Griezmann na podre aí de falar assim, já que agora tem o visual do Neymar, eu não vou pagar 120 para trazer o Griezmann e deixe o Griezmann se virar queimado agora com o Atlético de Madrid? A questão é, VS, que pode ser que tivesse algo assinado. Meios de comunicação daqui, e eu não vou citar qual porque eu realmente não me lembro, porque foram alguns que noticiaram informações encontradas, disseram que o Griezmann já tinha algo assinado com o Barcelona desde março. Inclusive, o Jesus Gil, não é o Jesus Gil porque é o antigo, enfim, o dirigente do Atlético de Madrid disse que o Barcelona tinha algo assinado com o Griezmann desde março. Então, se tinha assinado, não dava para voltar atrás. O Barcelona poderia ter feito, eu entendo onde você está chegando, como o Griezmann fez na temporada passada, né? Se o Griezmann acorda na temporada passada, o Barcelona poderia roer nessa quando viu uma oportunidade de mercado melhor. Mas, aparentemente, já tinha algo assinado com o Griezmann. O que eu posso te dizer, a minha impressão, e por gente que eu falei aqui, é se o Barcelona pudesse não contratar o Griezmann e ir só atrás do Neymar, o Barcelona faria isso. Mas é porque já não tinha volta atrás o negócio com o Griezmann. Isso é o que me disseram aqui. Então, o Barcelona tinha que ir atrás do Griezmann porque já estava feito e não podia ter essa opção de escolher um ou outro, porque o Griezmann já estava fechado. O Alê, tu quer fazer uma pergunta para o Beckler também? Quero, quero sim. Se existe alguma possibilidade, mesmo que remota, do Griezmann ser envolvido numa eventual negociação com o Neymar? Não, não existe. Não existe. Ele é capaz de chegar e se transferir para o Paris Saint-Germain, né? Não, não existe essa possibilidade. Não sei nem Alê. Se do ponto de vista legal, isso seria possível. O jogador acabar de chegar e na mesma janela de transferência ir para outro clube. Em todo caso, não será feito assim. O Barcelona anuncia o Griezmann com toda a pompa e tal. Ele vai jogar por aqui e essa possibilidade não existe. Não é contemplada por aqui. Talvez antes de anunciar, se fizesse um bem bolado, alguma coisa que fosse feita nos bastidores e não abertamente, fosse mais fácil. Da forma como foi feita, não dá. Bom, obrigado, Marcelo Beckler, participando ao vivo conosco direto de Barcelona, trazendo as últimas aí e confirmando a chegada do Griezmann como reforço para o Barcelona. Espaço tem, né, gente? Falando agora taticamente, tecnicamente, espaço tem para o Neymar também, eu digo, além do Griezmann. Mas essa aí que eu sugeri, que eu acho que você pode fazer um empréstimo, se o contrário do jogador, você faz um empréstimo com ele para a temporada. Essa aí eu acho que cairia como uma luva. O Paris Saint-Germain certamente gostaria de ter o Griezmann, você teria um encaixe mais simples do time titular, porque você estava falando que cabe, eu acho que cabe. Mas não é que você vai encaixar quatro jogadores muito bons, um Gênes e três outros muito bons, numa linha ofensiva. Você tem muita gente boa no meio campo. Você tem muita gente de qualidade no meio campo. Mas você acha que vão jogar os quatro na linha ofensiva? Eu acho que os quatro não vão jogar, não. Então, eu acho que é possível, mas talvez ele não faça. Até porque você não vai... Você vai voltar os quatro aqui e arruma outro... Não, no meio campo hoje você tem uns, sei lá, cinco grandes jogadores. Eu acho que os quatro, eu acho que os quatro como modelo primário de jogo, eu acho que não tem nenhuma chance. É, acho impossível. Mas por você ou pelo treinador? Pelo treinador, por mim, acho que você, de repente, você vai falar assim, beleza, vou enfrentar uma carne assada lá no Campeonato Espanhol, vou botar os quatro, beleza. Ah, tomei dois a zero na ida, preciso reverter na volta, vou botar os quatro. Agora eu chegava e falava assim, o meu modelo de jogo são os quatro titulares, eu acho que não tem nenhuma chance. Se você der na mão do Klopp ou do Guardiola, o Klopp jogou praticamente com quatro. Até, até... Não, mas não é. Não é, sabe que não é? E o Guardiola põe quatro, põe seis, põe oito. Porque o Coutinho voltava a mais, é isso? Não, até pela própria forma como jogam os volantes do Barcelona. Uma coisa é você meter esses quatro, tendo Kantê e Casimiro. É uma coisa. Você fala assim, beleza, eu tenho Casimiro e Kantê, vou botar os quatro, os dois correm pra caramba. Busquets e raquetite não vai. O Busquets já está mais perto do fim do que do meio da carreira e nunca foi um pegador, nunca foi um caçador, nunca foi. Nem quando era... Inclusive o Edmilson, quando era comentarista aqui do Esparta Aérea TV, falou, porque no começo da carreira o pessoal ficava, assim, na bronca com o Busquets, porque ele era jovem, tinha 19, 20 anos, não dava um pique. Depois ele... Por quê? Porque não é o estilo de jogo dele. E nem precisava fazer isso no Barcelona. Tanto é que o Guardiola usou ele de um outro jeito. Nunca foi um caçador. O De Jong não é um caçador. O Arthur não é um caçador. Então, você vai botar, beleza, qualquer um desses dois, De Jong ou Arthur, Busquets ou De Jong, Busquets e Arthur, não vai segurar quatro na frente, o Griezmann ainda volta. O Griezmann ainda volta. O Soares também. Não, o Soares ele ajuda. Atualmente? É, eu só... É, porque agora talvez ele não precise. A gente já teve essa conversa já. Eu já parto do princípio que não existe... não pode. Não existe e não pode quando você tem jogador de qualidade. Não, eu não tô falando que não pode. Eu tô falando que eu acho que não tem nenhuma chance de acontecer, mas eu acho que... Ah, não. Mas no meu time, eu pensaria na possibilidade. O seu time você pensaria, pelo que eu entendi, no time do Vitor Sérgio, ele não pensaria em começar com esses quatro. Com esses jogadores que o Barcelona tem, não? Não, exatamente. Com esses jogadores de meio campo que o Barcelona tem? Com essa composição de eleito, fácil. O mais caçador do Barcelona é o Vidal, que já tá também mais pra lá do que pra cá. O De Jong pode eventualmente ser, mas você tem um pouco da característica dele. Outra característica. Acho improvável. E aí, você partiria de um princípio imaginando esses quatro jogando juntos? Não, não. Acho que seria ruim... No seu time, tá? Pensando... O Barcelona do Pepe Guardiola já foi mais ousado que isso. Em termos de desenho e característica, mais ousado que isso. Eu acho que você afasta, por exemplo, o Messi da zona que ele é mais terminal, mais perigoso. Porque, se você pensar nos quatro, eventualmente, quem que vai jogar um pouco mais no meio campo? O Messi? Ou o Neymar. Ou o Gris. Eu acho que mais o Gris. Eu acho que o Gris vai ter mais a cara que o Paris Saint-Germain. Eu acho que mais... É. Eu acho que o Neymar passou a fazer no Paris Saint-Germain, agora com o... Com o Tour. Puxa. Mas eu acho que quem tem mais mais poderia fazer é o Gris. É um dos dois. Eu acho que você afasta os jogadores das zonas que eles são mais perigosas. Eu acho bem complicado. É. Porque o Gris, como o Marcelo falou, o Gris, o Gris, o pessoal fala assim, ah, ir para o Atlético de Madrid é furada porque o Simeone é muito defensivo. O Simeone tem, como ideia primária, ter times muito combativos. Verdade. Só que o Simeone, ele desenvolveu vários atacantes. Vários. O Falcão se desenvolveu com o Simeone. O Diego Costa se desenvolveu com o Simeone. O Grisman se desenvolveu com o Simeone. O Grisman, ele chegou ao Atlético? Ele não era esse jogador que é hoje. Ele era um jogador que se destacava na Real Sociedad. Ele virou um jogador e fazendo várias coisas. Jogando aberto pela direita, jogando como segundo atacante, jogando por trás do centroavante, voltando para marcar. Então acho que o Grisman é o jogador mais completo desse ponto de atender tudo que o Barcelona precisaria para jogar com o 4 na frente e acho que ele poderia jogar totalmente por dentro. Agora, ele por dentro vai se chocar com o Messi? A gente parte do princípio que o Messi tem o quê? Liberdade. Quer cair na direita, ele cai. Quer cair por trás do centroavante, ele cai. Quer pisar na área, ele pisa. Mas em tese, assim, é porque o Messi carrega um entrosamento grande com os caras que estão lá, exceção do Coutinho e Dembélé, que é quem a gente fala que vai sair, o cara do lado esquerdo, do ataque. Porque com o tempo, o Grisman e o Messi se entendem, é quando o Messi cai por dentro, o Grisman vai na ponta direita, quando o Grisman vai por dentro, o Messi vai na ponta. Acho que assim... Sem a mesma qualidade... O entendimento dá para acontecer. Você já teve na temporada Coutinho, Messi, Soares e Dembélé. Só que aí você está colocando Neymar e Grisman. E aí você tem um ganho técnico monstruoso. No grosso da temporada você teve o Coutinho brigando com o Dembélé com aquela vaga, né? Mas em alguns momentos... Em alguns momentos, sim. É. Porque se você for ver, quando fala assim, ah, o Klopp, o Ale falou, o Klopp colocou os quatro para jogar. Firmino, Salah, Dembélé, Mané e Coutinho. Isso foi, sei lá, isso não aconteceu em cinco jogos ou dez jogos. Isso não aconteceu. Eu me lembro bem um jogo que a gente mostrou aqui, que foi o jogo contra o Spartak de Moscou, que eles deram de sete, que jogou essa formação, mas já um dos últimos jogos do Coutinho no Lívia, que é o que foi o processo para a saída do Coutinho. A gente tem que lembrar. O Klopp falou isso na entrevista lá, que o Coutinho chegou para ele em julho e falou, quero ir embora. Aí o Klopp falou, não vou te liberar agora, não vou te vender, porque o time precisa de você ainda. Eu vou fazer um plano, vou fazer um plano de jogo sem você, e se você quiser ser vendido em janeiro, eu te vendo. Pode ser? Aí o Coutinho falou, beleza, já que eu não tenho mais o que fazer, não tinha multa, eu fiz. E o Klopp fez isso. Tanto é que nesse jogo contra o Spartak de Moscou, que é o último jogo da fase de grupos, ou seja, final de dezembro, perdão, início de dezembro, aí jogam os quatro. E quem é que está fora de posição? O Coutinho. Porque o Coutinho não joga aberto pela esquerda, jogou Salah, Firmino e Mané, o Coutinho jogou no meio. É uma situação totalmente diferente que não aconteceu em mais do que dez jogadores. Você tem a certeza absoluta que se os quatro estivessem voando, os quatro iam jogar. Porque é trabalho do grande treinador acomodar os seus melhores atletas.